Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma receita muito prática e muito rápida, que é o bombom gelado de whey. Essa receita geralmente eu faço na forminha, deixo no freezer e quando me dá uma vontade louca de doce, eu como. Então ele cai como uma luva e ele é ridículo de fazer e fica bem gostoso se você usar um whey gostoso. Esse é o único inconveniente, o seu whey tem que ser muito gostoso pra ele ficar bom, senão ele fica com gosto muito ruim. Então eu vou mostrar pra vocês a receitinha. Se você ainda não usa whey e pretende comprar alguma, eu vou mostrar pra vocês qual eu uso e eu garanto, o gosto dele é maravilhoso, tá bom? Eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida, sugestões e comentários, fique à vontade pra conversar comigo. Bom pessoal, esse é o whey que eu uso, ele é o whey da Selucor, é um whey isolado, eu uso o sabor chocolate, mas você pode usar o sabor que você quiser e também colocar algumas coisinhas a mais, como coco ralado, pasta de amendoim, pedacinhos de morango, pedacinhos de banana, fica bem gostoso. Em cada forminha eu gosto de usar meia dose de whey, que é metade desse potinho dosador. Use o coco ralado a gosto, ou as suas frutinhas, a sua pasta de amendoim e coloque um tiquinho de água, é bem pouquinho. Vá colocando aos poucos pra não ficar muito aguado e agora é só mexer até ficar uma mistura bem homogênea. Essa mistura vai formando uma massinha e a consistência ideal é um pouquinho mais grosso que é o do leite condensado. Leve ao freezer por pelo menos duas horas, tire das forminhas, e o nosso bombom gelado de whey fica assim. Bom, vocês viram quando eu falei que a receita era ridícula, eu não estava mentindo. É só misturar com um pouquinho de água e não tem segredo. E funciona muito pra mim, me ajuda muito à noite quando eu quero atacar alguma coisa. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou, dá uma curtida aqui embaixo, que me ajuda muito. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se você ainda não me segue no Instagram, é esse daqui, arroba liliquiurco. Um super beijo e até a próxima!